Então a gente começa aqui a nossa revisão da ESA, falando sobre aquele que tá no nosso top 1. A gente não vai falar, não vai se aprofundar em todos os tópicos lá. Só deixar claro aqui que a revisão, antes que você vá no comentário, ficou faltando, né, tá, né. Gente, a revisão, então não tem como a gente ficar falando de tudo sobre todos os assuntos que nós apresentamos na lista. A gente vai revisar aqueles do início da lista, os que mais caem, vão fazer a revisão de colônia, tá. Só deixar claro que a galera começa também a se colar aí nos comentários. A gente começa então falando do período colonial, mas muito bem sabemos que a história do Brasil não se inicia já com a ocupação efetiva do território pelos portugueses. Isso se dá a partir da primeira expedição, isso também já foi questão de prova, a primeira expedição que marca efetivamente o processo de ocupação do território brasileiro. Essa expedição é a expedição de Martim Afonso de Souza. Importante a gente situar, historicamente, em que contexto os portugueses, a coroa portuguesa, incentiva a vinda de Martim Afonso de Souza pro Brasil. Lembre-se que no período pré-colonial havia uma falta de um projeto de ocupação territorial, porque os portugueses estavam muito mais interessados no rico comércio das especiarias lá nas Índias, no Oriente. Sendo assim, essa falta de uma ocupação permanente, apenas a construção de feitorias, o armazenamento ali do pau-brasil, fez com que piratas, corsários europeus, viessem até o litoral brasileiro e passassem também a contrabandear e a levar de forma ilegal o chamado pau-brasil. O que a gente percebe é que diante dessas ameaças, inclusive é bom sempre a gente lembrar que havia o questionamento sobre o próprio tratado de Tordesilhas, a divisão territorial da América entre portugueses e espanhóis, a coroa portuguesa incentiva a vinda de uma expedição pra cá. É bom também situar que isso também está diretamente associado a um início da decadência do monopólio português em relação ao comércio das especiarias. Diante disso, a gente percebe então a primeira expedição de ocupação territorial. Na verdade, não foi apenas uma viagem que o Martim Afonso de Souza fez. Entre 1530 e 1533, ele faz uma série de expedições visando ocupar o território, a mais importante delas em 1532. Só que esse foi apenas o primeiro passo, né, Biel? A gente percebe que a partir daí, a própria coroa portuguesa vai organizar uma forma de ocupação que visava dividir o território e aí se estabelecer uma ocupação mais efetiva. Vamos relembrar isso aí? Não é, porque nesse caso do Martim Afonso, a gente define essa expedição como uma espécie de entrada, né? Aquele conceito de entradas e bandeiras, né? As entradas são expedições financiadas pelo governo. As bandeiras vão ser expedições financiadas por particulares, né? Nesse caso, o Martim Afonso, ele representava naquele momento o marco inicial de uma colonização. Inclusive já fundando ali as primeiras vilas do Brasil, fundando ali os primeiros núcleos de fato de ocupação. Você tem o caso de São Vicente, que é uma região importante, né? Região que vai dar origem ao litoral de São Paulo. E o primeiro engenho de açúcar é chamado São Jorge de Erasmus. Já é o início. Já é o início de um ciclo açucareiro. Exatamente. Aí o início da primazia de uma ocupação e já da exploração econômica de um produto, de uma matéria, diferente do pau-brasil. Até porque a exploração do pau-brasil, por ter sido de forma muito predatória, impediu que houvesse ali uma produção, uma exploração que fosse duradoura. Então, diante da falta de metais preciosos e por conta dessa exploração muito predatória do pau-brasil, os portugueses já iniciaram a utilização e exploração de outras matérias, visando, obviamente, o comércio, o lucro do comércio, principalmente em relação à Europa. Sim. E o caso do ciclo do pau-brasil, que a gente se localiza no século XVI, perceba, né, gente, que não é tão matemático assim. Não significa que o pau-brasil só é explorado no século XVI. Isso é um ponto legal. Porque você vai ter a exploração de pau-brasil até o século XIX, até você inventar outras formas de desenvolver tintura para tecidos, que é a tinta vermelha, por isso que o pau-brasil vai ser tão explorado. Vai ter a exploração de pau-brasil por muito tempo. Mas o grande foco é no século XVI. E a partir do Martí e Afonso, você já começa a perceber uma lógica de desenvolvimento do açúcar que vai dar origem ao nosso segundo ciclo econômico do século XVII. Ele começa na metade do XVI, mas ele tem o seu pleno desenvolvimento no XVII, entendeu? É bom você ter essa visão. Não é tão rígido da maneira como a gente, às vezes, passa em sala. O século XVII é o período de apogeu, de engrandecimento, período ali de auge do açúcar. E você vai associar isso aqui, sem dúvida nenhuma, à ocupação holandesa na região de Pernambuco e Bahia. Você lembra ali que a região do Nordeste será a principal região econômica no período açucareiro. Você tem ali Bahia e Pernambuco. Vamos lembrar do maravilhoso solo maçapê, que vai propiciar o amplo desenvolvimento da cana. E lembra também, gente, que cana-de-açúcar não desenvolve só açúcar. O cara pode querer pegar na sua prova um outro produto gerado a partir da cana-de-açúcar. E você vai lembrar da maravilhosa cachaça. Tão importante para as nossas vidas, não é verdade? Tão fundamental para a nossa existência. Saudades. O melaço, a cachaça, o rum, os produtos ligados à questão alcoólica, que vão ser muito utilizados para o tráfico de escravos na África. Você vai ter também outros produtos aqui secundários. Você pode se ressaltar a questão do fumo, do tabaco, que já apareceu em prova, né? Algodão, mandioca. Então, vamos lembrar aqui daquela maravilhosa lógica de plantation, não é isso? Plantation, deixa eu dar aquela anotadinha aqui para a gente lembrar sempre. Como é que a gente resume o plantation para ficar bonito, Mendy? Lembra aqui do leme? O famoso leme, que é aquele lugar que eu nunca vou morar porque eu sou pobre. Está aparecendo na imagenzinha ali? Deve estar aparecendo. O leme, que é a estrutura, os princípios básicos do sistema de plantation, baseado no latifúndio, na exportação, ou seja, é um produto que visa o mercado externo, a monocultura, ou seja, é um grande espaço territorial no qual você produz um único produto, e utilizando a mão de obra escrava, principalmente a mão de obra escrava de origem africana. No século XVII, então, mais ainda o enfoque na estrutura da mão de obra escrava africana. E aí, aproveitando o que o Bial está fazendo nessas anotações, e também em consonância com o que a gente está trabalhando aqui, galera, não esqueçam nunca, jamais, que a própria organização da ocupação do território e o sucesso de capitanias ou não, também estão relacionados, por exemplo, à questão da cana de açúcar. Isso já foi questão de prova da ESA algumas vezes, perguntando as capitanias hereditárias, esse processo da divisão do território americano em 15 partes, né, a questão da carta de doação, dos forais. Apenas dessas 15, duas floresceram, apenas duas tiveram sucesso. Quais foram elas, galera? São Vicente e Pernambuco. São Vicente, por ter sido a primeira, e ali então houve tempo de exploração, de desenvolvimento da produção, em Pernambuco, o Bial já falou pra vocês, nós temos, primeiro, uma posição geográfica favorável, que facilitava o escoamento da produção para o Atlântico em direção à Europa. Segundo, e tão importante quanto, o solo, um solo propício, chamado de solo de maçapê. E por último, e o Bial também já falou, também muito importante em processos políticos ali que vão ocorrer naquela região, a questão do investimento, da participação do capital holandês. Lembre-se que aqui no Brasil, toda a linha de produção, todo o processo produtivo, basicamente se concentrava no engenho. No entanto, aquilo que dava um valor agregado maior ao açúcar, era feito, era um trabalho feito principalmente pelos holandeses. Que trabalha esse, o refino. Dizia-se, então, inclusive durante a época, que havia mais casas de refinamento de açúcar na Holanda, do que em toda a Europa junto. Então percebam que os holandeses estão bastante interessados na exploração da cana-de-açúcar. Inclusive, vão se sentir motivados, por circunstâncias políticas específicas, a não apenas explorar economicamente, mas como a ocupar o território e efetivamente se apossar do território brasileiro, porque pra eles, economicamente, era muito interessante. Muito rentável. Você lembra da WIC, né? A Companhia das Índias Ocidentais. Tem essa siglazinha em inglês, né? West Indies Company, que vai desenvolver muito bem essa economia açucareira na região nordestina. E aí, tá ali no quadro, né? O famoso leme, né? Você bota L-E-M-E, que são as quatro características da agricultura de plantation, também chamada de plantagem, ok? E é isso que vai nortear a nossa agricultura no período do açúcar, em parte do período da cafeicultura. Não em toda ela, mas em parte da cafeicultura. Agora, quando o cara fala de ouro, pelo amor de Deus, não podemos utilizar o plantation no caso do período ourífero, né? Porque o plantation, gente, ele tem a ver com a agricultura. Eu coloquei o primeiro olhinho ali, a ideia do latifúndio. Tem a ver com a agricultura de grande porte, né? Na grande propriedade rural. O ouro, nós sabemos, não se planta, pelo amor de Deus, né? Você sabe que é um minério. Você vai extrair... Ah, não vamos não? Não, infelizmente não. Nem o Silvio Santos planta. E ele tem barra de ouro, né? Que vale mais do que dinheiro. Enfim, no caso do ouro, galera, você tem o extrativismo. Então, se o cara vai acabar ali entrando na questão de falar em século XVIII, século do ouro, em relação a plantation, foge disso. Século XVIII, claro, existe plantation, mas não em relação à exploração ourífera. Aqui você vai ter um grande deslocamento populacional e um grande deslocamento também de investimentos para a nossa região sudeste. Onde você vai ver ali a gloriosa região de Minas Gerais, MG. Vamos lembrar da famosa Corrida do Ouro em direção à MG, que à época era uma região muito grande. Era uma região que vai englobar hoje parte do Rio de Janeiro, parte da Bahia, parte do Mato Grosso, de Goiás, do Espírito Santo. A região mineradora é uma região muito extensa, tá? E onde você vai percebendo ali uma gradual ocupação de novos colonizadores. Os chamados emboabas, aqueles que foram apelidados pelos indígenas de emboabas, os pés enfeitados, que chegavam de outras regiões do Brasil, como é o caso da Bahia, vinho do Ceará, vinho da Paraíba, ou até mesmo vinho, né, de fora do Brasil, para ocupar essa região de mineração. O primeiro a chegar aqui são os bandeirantes. Você vai lembrar ali das minas de Caeté e Sabará, é o marco inicial do ouro. Fica atento a essa informação, informação preciosa, 1694. Inclusive o primeiro, isso já caiu na prova da SpaceX, estamos falando da ESA, mas como são concursos que às vezes trabalham parecidos, perguntou o nome do cara que realmente foi o desbravador da região mineradora, o nosso amigo Rodrigues Arzão. Ali com o Manuel Borgo Bagato também. Exatamente, e não se esqueçam também, já coloquei aqui, a gente vai trabalhar junto, que obviamente esse era o grande interesse da coroa portuguesa no Brasil. Cobrar imposto. Encontrar metais preciosos e a partir daí obter os seus recursos a partir da exploração, a partir da criação de impostos. Vocês vão lembrar da intendência das minas, vão lembrar das casas de fundição e vão lembrar dos impostos que foram criados na tentativa da coroa portuguesa de obter o máximo de lucro possível sobre essa extração. Então me ajuda aí, Biel, e vamos colocar quais foram os principais impostos, porque isso também já caiu. Isso cai, isso cai muito, galera. No caso do ouro aqui, você vai... O aluno sempre lembra lá da tal do quinto e da derrama, mas existem impostos anteriores, que são importantes da gente manter em mente. Vamos lembrar do caso da captação, né? Que é o grande primeiro imposto, o grande projeto inicial. A captação, gente, é o primeiro projeto de imposto ali, desenvolvido lá no iniciozinho do século XVIII, onde você vai cobrar pelo número de escravos que o explorador possui. Então, dependendo do número de trabalhadores que você tem à sua disposição, você vai pagar mais imposto. Seria o imposto per capita, digamos assim. Por isso captação é por cabeça, por número de escravos. Então, se eu tenho muito escravo, eu vou pagar mais imposto do que o cara que explorava ali com 5, 7, 8 homens, né? Primeiro modelo. Esse modelo mais à frente será substituído pelo chamado sistema de fintas. E aí já é uma cobrança diferente, né? A finta, diferente da captação, a finta vem com uma cobrança fixa. São 30 arrobas anuais. Então, você vai pagar ali 30 arrobas por ano, independente do número de escravos que você possui. Isso foi modificado porque muitos reclamaram, né? Argumentando que o fato de você ter mais escravos não significava que você exploraria mais. Então, aí, muitos latifundiários vão ali reclamar junto à intendência das minas. O regimento, então, será modificado para a maravilhosa finta, que é uma cobrança fixa. É isso, mente? Com o tempo, a gente vai perceber o grande modelo que vai dar certo, o grande modelo que vai ser mais próspero de impostos, que é o nosso sistema de fundição, né? Relacionando ali a cobrança do quinto. As casas de fundição serão fundadas em 1719, inicialmente naquela região de Vila Rica, muito pela atuação dos governos locais, e vão estabelecer a cobrança de 20% de tudo que você possuir naquele dia, de tudo que você explorou naquele dia. No momento em que você leva o ouro para a casa de fundição, aquele ouro vai ter que ser derretido, transformado em barrinha de ouro, lembra do Silvio Santos, e a partir daquela transformação, a coroa já vai pegar 20% para ela. Por isso, um quinto. E aí, né, na metade do século XVIII, para dar um auxílio ao quinto, teremos a cobrança mais violenta de todas, que é a famosa derrama, né, gente? Mas vamos entender isso melhor. Que porquê na segunda metade do século XVIII? Pois é. Porque a exploração aurífera no Brasil, a extração, ela foi uma extração extremamente predatória, e ao mesmo tempo a gente tem uma questão aqui, o ouro no Brasil era o chamado ouro de lavagem, ou ouro de aluvião, que é um ouro muito superficial. Galera, qual é a questão? O ouro aqui, ele é encontrado principalmente próximo ao leito de rios, processo de lavagem... Você via olho nu, não é aquele ouro de profundidade, não. Isso não é exigido. Ainda não é aquela mina... Não exigia, portanto, grandes e apuradas técnicas de exploração. Isso, então, faz com que a exploração no Brasil, ela seja uma exploração bastante curta. Se a gente comparar, por exemplo, em relação à América Espanhola, onde, por exemplo, as minas de prata exigiam profundas escavações, e o desenvolvimento de técnicas muito apuradas, no Brasil isso não aconteceu. Então a gente pode dizer, afirmar, que a produção, o auge da produção aurífera no Brasil, tem mais ou menos uma duração de 50 anos. O que acontece é que vai assumir lá em Portugal, o ministro, o déspoto esclarecido, o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que para tentar não perder os recursos provenientes da produção aurífera, vai estabelecer o que fica conhecido como a derrama. Quer dizer, a ideia era, se as cotas anuais, que o Biel já falou aqui, não fossem alcançadas, e a derrama estabelece as famosas 100 arrobas, que é ouro pra caramba, béssamo, então, os dragões do império, exatamente, os dragões do império, que eram os representantes, os guardas representantes da coroa portuguesa, tinham o direito de adentrar as propriedades dos mineradores, e obter as suas posses até que o valor da derrama fosse alcançado. É claro que isso vai gerar uma profunda revolta. Se as casas de fundição e o Quinto Real já vão provocar uma revolta profunda, chamada Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Felipe dos Santos, a derrama vai trazer como grande consequência a mobilização da elite mineradora em prol de um movimento separatista que a gente conhece como em Confidência Mineira, cuja figura mais simbólica é o nosso amigo Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Então, percebam, a gente já vive na segunda metade do século XVIII um processo de decadência da produção aurífera. Então, isso é importante. A produção do açúcar no Brasil foi mais longeva, aconteceu realmente quase um século, com a saída dos holandeses que isso houve uma decadência. No caso do ouro, não. E isso faz com que o Brasil, inclusive, de metade do século XVIII até quase metade do século XIX viva num limbo econômico profundo. A falta de um grande produto de exportação faz efetivamente com que esse período seja de grande instabilidade política. Então, perfeito. Sem dúvida nenhuma. E, galera, estou até emocionado aqui porque essa aula está tomando um rumo de profundidade que me deixa emocionado, né? Porque quando você fala dessa transição da cana para o ouro, ela não é automática. O Mentes puxou uma bola aqui fundamental. Quando os holandeses vão embora, que você tem a primeira crise da agricultura brasileira, que se localiza no Nordeste, isso gera uma necessidade de expansão do território. Então, aquele tópicozinho de expansão territorial, onde você tem os tratados, ele ocorre aqui, na transição do ciclo do açúcar para o ciclo aurífero. Vamos lembrar aqui do maravilhoso Tratado de Madri, sendo talvez o mais importante daquele contexto, em 1750, que fundamenta o nosso mapa exatamente no meio do período aurífero, 1750, exatamente no meio daquele processo, onde a região centro-oeste está sendo ocupada. Se você lembra do tracejo do Tratado de Tordesilhas, você lembra que o Tordesilhas não incluiu o nosso centro-oeste, que está sendo ocupado por esses rapazes que querem ouro, que querem estabelecer esses impostos. Por isso, o Tratado de Madri será assinado. E aí, a nossa maravilhosa coxinha de galinha, vamos dizer assim, o mapa brasileiro, que lembra um coração, lembra uma coxinha de galinha, se ela lembra o que você quiser, lembra um triângulo, sei lá, esse formato chega perto do que é hoje, mas não é exatamente igual aos dias atuais. Você não tem ainda o Acre, você não tem ainda a anexação de seta. O Acre não tem, então não foi sentido nenhum. Como é Brasil. Aquela região amazônica não foi anexada também. O Acre com os seus dinossauros. Sacanagem. Acre, um beijo para a galera do Acre, região que foi muito importante para o Brasil em relação à borracha. Então, tenha sempre esse detalhamento em mente, na transição da cana para o ouro, que o mapa, vamos dizer assim, engrandece, e esses impostos, tem que decorar. A ordem deles, e a importância da derrama, que vai gerar a inconfidência mineira, como o Mendes acabou de apontar. Então, muita coisa para falar de ouro. É um período realmente muito turbulento, de inúmeras revoltas, e que vão mostrar para a gente essa questão econômica que é tão valiosa. Bom, então, dito isso em relação à economia, agora a gente parte para a questão política, que é também um tema que nós já mencionamos, mas a gente está aqui determinando de maneira um pouco mais detalhadinha. Vamos lembrar, galera, politicamente, o período colonial, ele se organiza de duas formas. Primeiro, você tem uma organização a partir de 1532, lá com a expedição do Martim Afonso de Souza, que vai desenvolver o nosso modelo de capitanias hereditárias. É um modelo, você tem que manter sempre em mente a palavra-chave, é um modelo descentralizado de ocupação do território. Por quê? São 15 faixas de território, o Mendes até mencionou que desses 15, só dois vão dar certo, mesmo para um povo prosperar, que é São Vicente e Pernambuco, e sendo assim, cada capitania terá o seu próprio administrador. O que nos mostra? Não existia ainda uma capital, não existia ainda um cara que mandasse em tudo. Então, como cada donatário, vamos lembrar desse termo, o donatário é o cara que manda na capitania, é o latifundiário que recebeu a posse desse território para si, ele vai ter uma administração a seu modo, que pode ser diferente do donatário vizinho. Não obrigatoriamente os donatários deviam administrar da mesma maneira. Eles têm uma prerrogativa, tem que seguir as regras determinadas pelo foral, que é a carta de regras do donatário. É o que ele pode fazer, indicações de como ele deve administrar o território. Porém, gente, é um modelo que não obedece uma lógica homogênea. Ele vai sendo desenvolvido de maneira muito descentralizada. Então, essa é uma palavra fundamental que aparece em gabaritos muitas vezes. Outro ponto bacana, é uma iniciativa de particulares. A coroa não vai entrar com um centavo. Isso já foi até ironizado em algumas questões do Colégio Naval, que mostrava lá uma chargezinha, né? Do donatário meio bolado com o rei. Pô, mas o governo não vai entrar nem com um centavo. E aí o cara fala, ah, estamos privatizando o Brasil. Era a brincadeira que a questãozinha mostrava. Engraçado, eu acho. Então, pensa sempre nisso, tá? A coroa não tinha nem recursos financeiros para financiar algo do tipo, porque ela está meio quebrada em relação à economia no Oriente. Ela está vindo de um comércio com as Índias já muito decadente naquele momento, né? Porque outras potências já vão começar a explorar aquela área. E sem dúvida nenhuma, a capitania editária acaba... É um modelo que não dá tão certo. E aí vai ser gradualmente auxiliado pelo modelo de governo geral. Não é, Mendes? Então, quando a gente pensa na concepção do governo geral, basicamente a ideia da coroa portuguesa era organizar a bagunça. Isso. Ou seja, você centraliza a administração das capitanias para auxiliar as capitanias para que elas prosperassem. Lembrem-se que muitos capitães donatários nem assumiram as suas donatarias. Os caras já chegavam na verdade. Isso acontece por quê? Porque inúmeros fatores corroboram essa preocupação e esse receio dos capitães donatários. Eu sempre gosto de pontuar alguns. Primeiro, nós temos uma população que vivia nessa terra. Isso é importante. E que não aceita simplesmente porque o europeu branco se estabeleceu que essa terra era deles. Perfeito. Então, os constantes ataques indígenas eram uma preocupação. Tem donatário que vai ser morto, né? Exatamente. Por ataque indígena. Além disso, você tinha incerteza de que esses altos investimentos dariam retorno. Lembrem-se que, diferente da América Espanhola, na América Portuguesa, a gente acabou de ver, houve uma grande demora até a se encontrar jazidas, auríferas, metais preciosos em grandes quantidades. Nem mesmo a certeza dos investimentos no campo da agricultura resultariam, tinha a certeza de resultar em sucesso. Lembre-se que muitos capitães donatários eram pessoas que enriqueceram com o comércio das especiarias e que visavam aqui na América também obter o mesmo sucesso. Então, isso faz com que o processo das capitães hereditárias seja preocupante, seja bastante difícil desde o início. Para tentar organizar essa parada, para tentar organizar essa bagunça, a coroa portuguesa, então, instituiu o governo geral a partir de 1548 num regimento que é chamado Regimento do Governo Geral ou Regimento Tomé de Souza por conta do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Está aí. Nós tivemos, nesse primeiro momento, esses três, esses quatro, esses três importantes governadores-gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. A gente, então, tem, a partir do governo geral, em diferentes momentos com esses governadores-gerais, esse estabelecimento dessas principais medidas. Estabelecimento de uma capital, ou seja, se um é um modelo descentralizado, as capitanias, agora a gente tem um modelo centralizado, um estabelecimento de uma capital, na cidade de Salvador. Lembre-se que a Bahia foi o primeiro lugar de chegada dos portugueses, o primeiro local de estabelecimento. Além disso, nós temos, obviamente, uma intenção de centralizar, mas organizar para prosperar, para que, efetivamente, o Brasil prosperasse economicamente. Não à toa, a gente pode falar aqui de cargos auxiliares ao governador-geral, que já foi, inclusive, questão de prova da ESA, que também objetivavam alcançar esse êxito no processo de desenvolvimento das capitanias. Nós temos aí, Biel, a gente pode lembrar, o ouvidor-mó, que era o cara mais relacionado à justiça. Nós temos o provedor-mó, que é o indivíduo mais aligado, como o próprio nome diz, à questão financeira, à ajuda financeira. Nós temos o capitão-mó, muito ligado à defesa litorânea, e o guarda-mó, muito ligado também à defesa terrestre. Então, nós temos esses cargos auxiliares, essa ideia é ouvidor, provedor-mó, mor é maior, ou seja, a instância jurídica, a instância econômica mais alta dentro da colônia. Então, a gente percebe que, em certo sentido, efetivamente, o governador-geral e esses cargos auxiliares, eles conseguiram, de certa forma, organizar. E tem uma parada interessante que a gente pode mencionar. Alguns capitães donatários, inicialmente, não aceitavam se submeter ao governador-geral. O caso mais clássico é o caso do capitão donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, que, obviamente, a sua capitania estava prosperando e ele não se via na obrigação de prestar nenhum tipo de submissão ao governador-geral. Então, não foi simplesmente uma imposição com uma aceitação, uma submissão de todos os capitães donatários. Foi um processo que é construído. Inclusive, a gente vai perceber que, ao longo do tempo, algumas vezes, o governo-geral vai ser dividido, ora, ele vai ser centralizado, justamente por conta da complexidade que era o território americano nesse momento, a América Portuguesa. É bom perceber, gente, que esse modelo de governo-geral que a gente está mencionando, ele não substitui as capteirinhas hereditárias. Isso já foi trazido em provas e gera uma confusão no aluno. O governo-geral, quando ele é assinado a partir do regimento de 1848, Tomé de Souza chega ao Brasil até com o objetivo de organizar a construção de Salvador, você tem lá o Tomé de Souza presente na construção da cidade, ele vai governar a partir de 49, e ali você vai perceber que o governo-geral, com as suas estruturas centralizadas, ele vai tentar auxiliar os donatários, não substituir o seu poder, mas ajudar. Então, tem capitania hereditária ainda. Esse modelo vai ser desenvolvido, gente, de capitania até 1808. Até a chegada da família real, você vai ter o modelo de capitanias hereditárias e o modelo de governo-geral. Ao mesmo tempo, simultâneo, é simultâneo os dois, tá? Um substitui o outro, a ideia é auxiliar. É bom deixar isso claro porque isso às vezes gera confusão nos estudantes. Às vezes, isso já até caiu em prova, as capitanias hereditárias só vão ser extintas durante a era Pumbau, só com Pumbau. E o governo-geral vai ser transformado em vice-reino. A partir de 1720, o governo-geral deixa de existir como uma instituição e ele passa a ser chamado de vice-reino. E aí nós vamos ter vários vice-reinos muito parecidos com o modelo que era adotado na América Espanhola. Beleza? E aí, com a chegada de Dom João, é que ele passa a botar tudo no bolso e fala, não, agora eu vou fazer tudo. E a partir de 1808, a centralização é ainda mais forte, né? Mas isso é um processo que vai perdurar o século XVIII e tal. Questão de pecuária, sempre importante você lembrar, né? Você tem aqui no governo de Tomé de Souza e Duarte da Costa uma chegada interessante de animais para o desenvolvimento da nossa pecuária, a chegada também de uma colonização feminina ao Brasil, mulheres serão trazidas nesse momento para a construção de famílias, né? As mulheres vão exercer esse papel, infelizmente, não é um papel subalterno ainda, né? No desenvolvimento de núcleos familiares. Se tem gente nascendo, é porque eu estou ocupando melhor o território. Então, o governo geral, ele tem essa função de determinar melhor a ocupação do território. Lembremos, gente, que é no governo de Duarte da Costa que nós vamos ter ali o desenvolvimento de invasões estrangeiras, franceses, em direção à região sudeste do Brasil, que vai se tornar o Rio de Janeiro. As famosas invasões francesas. O próprio Duarte da Costa, por não conseguir lidar com esses invasores, será demitido. Você vê que o governo dele é muito curto, né? Entre 1953 e 1958. ele vai ter ali uma treta com a Igreja Católica, inclusive, né? Que vai ordenar a sua retirada, né? A própria Igreja Católica que entra em conflito exigindo a retirada de Duarte da Costa e ele será substituído pelo verdadeiro capitão nascimento do período colonial, Mendes Sá. Deu problema, chama o cara. Ele chega ao Brasil para resolver o problema da invasão francesa e, de fato, organiza a expulsão dos franceses a partir daquele contexto das guerras ali na região que vai se tornar o Rio de Janeiro. É, inclusive, é o seu sobrinho, Estácio de Sá, outro homem forjado nas guerras em defesa dos interesses reinóis, dos interesses portugueses, que vai estabelecer, inclusive, a criação da cidade do Rio de Janeiro a partir das invasões francesas como uma forma de assegurar ali uma... A expulsão. Era uma região portuguesa e, portanto, os franceses deveriam ser expulsos. Então, não são só esses governadores gerais. Tem toda uma lista, mas você vai focar nos três primeiros. A partir do Mendes Sá, você tem todo um contexto um pouco mais conturbado de divisão do governo geral como o Mendes mencionou. E aqui só rolou um errinho aqui, galera. É 1.572. Não sei que ele fosse eterno. É, agora que eu percebi, a gente trocou um 5 por um 6. 1.558 a 1.572, tá? Só para ficar claro que rolou um errinho de digitação. Mas são importantes essas questões relacionadas ao governo geral para você manter no seu core, no seu coraçãozinho. E aí, avançando, galera, a gente começa a falar de Império, né? Que é o período ali mais cobrado depois de Colônia. Você não colocou a palavra, mas eu vou colocar porque isso é uma coisa que eu já até estava falando para os meus alunos presenciais. Eu não aguento mais falar nessa questão porque quando cai esse período, você tem que lembrar... Primeiro reinado, né? É, quando você lembra do primeiro reinado, você tem que lembrar sempre disso aqui, ó. Moderator Fucking Power, né? Não pode esquecer. A cada, sei lá, três anos, a galera... E eles ficam pipocando se cai na SpaceX ou se cai na ESA, né? Isso, exatamente. Fica ali fazendo um bate-bola entre os dois. Então eu já estou adiantando aqui para a gente não esquecer que essa é a palavra-chave para a gente lembrar quando estudar esse período aqui, galera. Quarto poder à Constituição, né? Você lembra do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e do Poder Moderador instituído pela Constituição. Não vou ser precoce, porque eu sempre digo para os meus alunos, né? A coisa de ser precoce não é muito maneira. Não é muito interessante. Então vamos entender como é que chegamos ao Poder Moderador. Então vamos entender primeiro o processo de independência do Brasil para a gente entender que Brasil é esse que se forma. Que Brasizes... Que é Império Brasileiro, né? A ideia de um Estado brasileiro é formado em 22. Todo aquele processo de chegada de Dom João, ele vai levando as nossas graduais autonomia, uma autonomia econômica, uma autonomia política. Em 1815, o Brasil ganha uma nova condição política. Ele não é mais tratado como colônia. Ele passa a ser tratado como Reino Unido. Então em toda a cronologia oficial do período colonial, o período colonial termina oficialmente em 1815. Ele já termina. Antes mesmo do grito do Ipiranga, nós não éramos mais tratados como colônia, ok? É, isso começa. Como Reino Unido. Isso começa a ser constituído a partir de 1808, tendo em vista que o processo de independência, ele não se dá apenas na data onde é ali estabelecida a independência do Brasil, 7 de setembro. Começa a ser construído a partir do momento que o Brasil passa a experimentar uma autonomia que antes da vida da família, antes da chegada da família real aqui, isso não ocorria. E o primeiro ponto esse é quando o Dom João desembarca aqui e assina a abertura dos portos das nações amigas. Isso já estabelece o que durante... a gente historicamente constitui como o fim do pacto colonial ou o fim da exclusividade de Portugal de comercializar com o Brasil. E como o Biel disse, ao longo de todo o período joanino, isso vai sendo constituído, essa autossuficiência. Aquilo que a gente chama dessa mudança administrativa que ocorre, toda a estrutura administrativa de Portugal que passa agora a ter como sede o Brasil, essa relação mais próxima do Brasil com a Inglaterra, a principal parceira econômica de Portugal, todo esse processo vai alimentando essa autossuficiência. Agora, o que a gente pode estipular como estopim para o início do processo de independência? Quando parte da população portuguesa passa a questionar essa autossuficiência? Quando os portugueses que se sentem hashtag abandonados pelo seu rei começam a se organizar no movimento chamado de Revolução Liberal do Porto que, entre outras coisas, reivindica que o Brasil novamente seja colonizado, ou seja, a recolonização. A elite brasileira, então, obviamente, nada contente com isso, se organiza e elege o Dom Pedro que fica aqui, inclusive, isso é importante, como defensor perfeito. Exatamente, como defensor perfeito. Mas era uma jogada política. A ideia era utilizar o imperador como uma figura forte, que seria capaz ali de mobilizar a elite brasileira em prol desse projeto. Resultado, a gente vai ter aí sim, depois dessas ameaças, inclusive ameaça da invasão da marinha e das tropas portuguesas, o processo de independência amadurecendo. Com guerra, por favor, com guerra. Sai dessa ideia de que foi pacífico. Com essas palavras que a Imperatriz Leopoldina, infelizmente, sempre esquecida na história, ela diz, né, que o fruto está maduro, está na hora de colher. Exatamente. ela e José Bonifácio de Andrada, o patriarca da independência, vão estar por detrás do projeto junto com Dom Pedro. Isso vai resultar no início do nosso país independente, que não foi de forma pacífica, como o Guelho já falou. Não tem como ser, né? A gente já tem um trabalho legal nas questões de militar, que vão ressaltar esse elemento bélico da nossa independência. Nós temos ali batalhas muito localizadas na região norte e nordeste, muitos ali brasileiros defendendo uma independência. há alguns brasileiros que eram contrários a essa independência. Então, o próprio papel da Inglaterra vai ser fundamental aqui, a marinha britânica. Lembremos, né, do polêmico almirante Cochrane, o escocês, que deu... Cochrane? Cochrane, não. Cochrane. Cochrane. Que deu porrada em brasileiro para defender a independência do Brasil. Isso é muito doido, né? Você tem ali na região do Pará, do Maranhão, região norte, que é uma região muito complicada. Muitos não aceitavam a independência e a Inglaterra ali, a mão de Dom Pedro, vai reprimir levantes locais que eram contrários a esse processo. Então, é o início, o surgimento de um Estado Nacional brasileiro com a figura do Grito do Ipiranga, que é o Marco, tá? A gente vai negociando essa independência ao longo dos anos de 23, 24 e 25. Vamos lembrar que os Estados Unidos é o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. É por conta ali do presidente James Morrow, né, que vai validar. Famosa doutrina. Doutrina Morrow. América Paz-Americana. Isso aí, vai lembrar. Essa incumbência que os Estados Unidos se deu de resguardar o território americano. E se botar com o BFF da galera, né? Se botar com o amigão. Contra os avanços, os possíveis avanços das potências europeias através lá do Congresso de Viena, Santa Aliança, de retomar as suas antigas posses, as suas colônias na América. Porque a elite portuguesa mais tradicional vai tentar objetivar um projeto de recolonização do Brasil a partir das mãos ali da Sociedade do Sinédrio, né, que foi organizada ali na Revolução Liberal do Porto em 1820. Então você tem uma elite que quer uma constituição pra Portugal, vai convocar as cortes pra escrever uma constituição e transformar o Brasil em colônia novamente. O que o americano vai dizer? Não, nada disso. Nós apoiamos a independência da América, não só do Brasil, mas de todas as províncias americanas que querem se tornar livres, né, do domínio europeu. E aí, claro, né, o americano vai se colocar ali como parceiro econômico desse país. Parceiro, parceiro. Pra levar seus produtos pro Brasil. Mas calma que ainda não é aquele período, né, de influência americana sobre nós. O principal parceiro econômico ainda será a Inglaterra, né, mente? Exatamente. Por isso, os Estados Unidos reconhecem inicialmente, depois pressionado pela Inglaterra, Portugal reconhece, em troca de pagamento de indenização e do reconhecimento de Dom João VI como imperador perpétuo do Brasil. E por fim, a Inglaterra, em troca de, obviamente, vantagens econômicas, entre elas, a renovação dos tratados de 1810 e a promessa do governo do Império Brasileiro de acabar com a escravidão, isso faz com que o nosso reconhecimento externo seja alcançado. E a partir daí, a gente percebe, aí sim, a elite brasileira se organizando pra agora sim tomar o poder pra si e tentar afastar a influência do imperador. Imperador brasileiro, louvado e aclamado pela nossa própria elite, que tava ali com interesses escusos só pra variar. Dom Pedro I. Aí sim vem o poder moderador, percebe? A Constituição vai ser assinada nesse contexto que a gente acabou de levantar aqui. A ideia de um autoritarismo, palavra que você deve sempre lembrar quando pensa em Dom Pedro I. É um governo forte, quase uma ditadura no seu sentido de uma intolerância, uma censura, porque a imprensa régia censurava jornalistas que não concordavam com o rei. É o caso de jornalistas na região do Sudeste. Então, o poder moderador vem exatamente nessa seara de acontecimentos. E aí vai dar ruim, vai dar bem bleio. A tentativa, então, da elite brasileira de mostrar que o seu objetivo político era assumir o poder de forma isolada, sozinha, se deu através de um anteprojeto constitucional que ficou chamado, né, conhecido como a Constituição da Monsioca. Monster, que era um monte. Então, a Constituição da... Tive que lançar aqui, gente, foi mal que... É, patrocínio. São três da manhã no estúdio aqui, a gente está muito intenso aqui do negócio. Desculpa aí as nossas famílias que a gente está muito ausente aí, foi mal. A Constituição da Monsioca, ela recebe esse nome porque mostra exatamente a raiz dessa elite que está ali elaborando esse anteprojeto, que é um anteprojeto constitucional ali, que ficou a cargo principalmente dos irmãos Andrada, o Martim Francisco, o Antônio Carlos, irmãos José Bonifácio e que visava estabelecer no Brasil uma monarquia constitucional, parlamentarista. Muito focado no legislativo. Exatamente, com um grande poder ao legislativo e que instituía, entre outras coisas, o voto censitário. Só que aí, por isso, o nome Constituição da Mandioca. o que estabelecia ali o censo, ou seja, a renda que o indivíduo teria para poder assumir, tanto votar quanto para assumir o poder, era justamente a quantidade de alqueires de mandioca, ou seja, o tamanho da terra, para poder participar. E, obviamente, além disso, tinha a proibição da participação de portugueses no funcionalismo público, na carreira militar, só que... A famosa lusofobia. Exatamente, só que, lembre-se, o imperador, ele é português, no caso, né? É, diziam, né? E ele estava cercado de portugueses. Então, obviamente, isso traria uma certa... Animosidade, né? É, o ar ia ficar meio... Para ser tranquilo. O bagulho ficou tenso. Obviamente, Pedrinho, quando teve acesso a essas... Pedrão, Pedrão. É, Pedrão. Quando Pedrão teve acesso, Pedrãozão. Quando o Pedrão... Moleque transante. Esse moleque zoava muito. Isso aí, velho. O maluco, ele levou o nível de vida louca a outro patamar, né? Outro nível, sim. Ele construiu uma passagem secreta. Um túnel para visitar a outra. É, o moleque era muito doido. Então, o que vai acontecer é que quando o Pedrão tiver acesso a esse projeto, ele, obviamente, vai se negar. E aí, ele manda os trabalhos serem encerrados imediatamente, manda as suas tropas cercarem ali onde a Assembleia estava sendo... A Assembleia Constituinte estava organizando esse projeto. Manda fechar. Manda fechar. Claro que ali, a elite brasileira, muito chateada com o Bom Pedro, se recusa, né? Porque ele queria não ver aprovado esse anteprojeto constitucional. Inclusive, esse momento significativo fica chamado como... Conhecido como Noite da Agonia. Agonia Night. E aí, Pedrinho... Novembro de 1831, galera. Exatamente. Pedrinho vai mostrando toda a sua veia, todo o seu carinho, bragança da sua linhagem absolutista e vai, então, fechar os trabalhos da Assembleia Constituinte, vai nomear um conselho de Estado formado por membros portugueses e vai impor uma constituição ao país. Exatamente. A 24. A primeira... Outorgada. Outorgada. Imposta. Imposta. Tem que explicar o nome da palavra... Imposta. Que essa palavra gera confusão em hora de a gente fazer gabaritos e tal, porque você tem a ideia de promulgar ou outorgar. Aqui é... Promulgação não é o que aconteceu aqui. Isso, muito bem. É porque promulgar significa que você está debatendo, que você está fazendo ali num processo democrático, você vai levar em conta a opinião de grupos políticos. Aqui não, como ele bem colocou. O cara fechou a Constituição de 23, que deveria ter sido a primeira, mas não foi, e outorgou uma carta a próprio gosto com o auxílio de alguns políticos. Mas o gosto era dele, ele que dava a palavra final. E é legal porque no momento do anteprojeto ele já havia falado, já havia declarado que se fizesse que o trabalho, que a Constituição fosse boa para o Brasil e para ele. Então a Constituição, isso inclusive causou ali um certo constrangimento, aquele famoso vergonha alheia, quando você está no meio da sua inséria familiar, as pessoas começam a brigar e você fica olhando para os lados sem saber o que fazer, foi o que aconteceu ali. Então Dom Pedro impôs uma Constituição ao seu gosto com a anuência, com a participação, com um beneplácito, outra palavra importante para a gente nessa aula de hoje, justamente para uma Constituição que lhe dava amplos poderes. A gente então percebe que nós teremos uma monarquia constitucional hereditária, no qual o imperador tem amplos poderes, porque nós teremos quatro esferas de poder. os três que o Montesquieu teorizou, executivo, legislativo e judiciário, e uma quarta esfera chamada de poder moderador, que era uma atribuição exclusiva do imperador. O poder moderador permitia ao imperador intervir nas outras esferas do poder. Estabeleceu-se, inclusive, o conselho de Estado e o voto censitário, voto por renda estabelecido, agora em anuência com os interesses aí sim da elite portuguesa que vivia no Brasil e que vivia principalmente do comércio. Ou seja, agora o voto é por renda, mas por capital. Então a gente percebe que essa nova, nossa primeira constituição da nossa história atende mais aos interesses dos portugueses do que aos interesses dos brasileiros. A verdade é essa. Nós temos também o estabelecimento de outros dois princípios importantes que já caíram em prova, que é o princípio do padroado e do beneplácito. De acordo com esses princípios, o padroado permitia e autorizava o imperador a nomear os altos cargos dentro da Igreja Católica no Brasil. O beneplácito, como eu acabei de falar, significa confirmação. As leis instituídas pelo Vaticano, pela Igreja Católica, para serem aceitas no Brasil, deveriam passar antes pelo crivo, pela confirmação do imperador. E a gente vai ver que lá com o Pedrinho, isso vai gerar um probleminha. Então percebam a grande interferência e o grande poder que Dom Pedro I tinha nesse momento. Qual vai ser o resultado? A rapazia aí no Brasil e tu sabe onde será esse momento, você que está me assistindo nesse lugar e tu sabe que vocês aí são sinistros. Dá problema no Brasil, lá vai ser sempre o primeiro foco. Vai ser justamente onde? Pernambuco. Pernambuco. É o CIF. Exatamente, porque ali o bagulho é doido. Falou problema, revoltos, pernambucano, eu fiquei assim, opa, nego de abola. Arrumar uma briga aí, fazer uma confusão? Fazer umas tretas aí. Fazer umas tretas. A Confederação do Equador é imediatamente uma reação a essa Constituição autoritária. Isso inclusive também já foi gabarito de questão. Uma reação imediata a esse grande autoritarismo da nossa primeira Constituição, da Constituição do Império. Porque aqui, galera, tem uma referência em relação a também a questão do Imperador intervir diretamente na nomeação de Presidente de Província, que faz parte ali em cima, coloquei, do Poder Executivo. Você lembra, né, que quando a gente divide o poder em três, o Executivo que eu coloquei ali em cima, ele é responsável pelo poder do rei e dos ministros também em relação aos Presidentes de Província. É um termo importante no Brasil nesse momento. O governo não era organizado, galera, a partir de estados. O que você tinha no Brasil eram províncias. Cada província no Brasil era governada por um presidente diferente, que é como se fosse o governador do estado. Quem escolhe esses presidentes de província é exatamente o rei. É mesmo? Ele escolhe os presidentes de província. Incrível. E vai intervir diretamente na nomeação desses caras. Foi o estopim que levou à questão da Confederação do Equador. essa interferência direta de Pedro nas questões pernambucanas. Lembremos que Pernambuco sempre foi uma província com uma elite agrária muito bem desenvolvida e essa elite vai querer se separar do Brasil, formando um outro país. Cara, Gabriel, então os nordestinos já quiseram se separar? Sim. Muito antes dos gaúchos, muito antes da farroupilha. Aqui você tem Pernambuco, você tem a questão ali do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. O movimento começa a ganhar amplitude. Em todas as áreas do nordeste. E o mais maneiro na Confederação do Equador, que é o movimento republicano, tanto é que eles juram fidelidade, os revoltosos, à Constituição escrita ali na região da Colômbia, por Simão Bolíva, com esse forte republicanismo. Querem eleger um presidente. Exatamente. Presidente para o seu país. Querem abolir a escravidão, influenciados ali pela teoria iluminista. Então você tem uma questão muito forte nesse elemento de revoltas republicanas. E, pô, os republicanos nessa época eram uma apelidade de terroristas. Eram chamados de hiperradicais. Então é uma resposta. Um dos principais republicanos da história colonial e do início da história. Isso é o Barata. Exatamente. O Senhor Revolução. do Cipriano Barato. Se os pernambucanos já eram tenso, o Cipriano Barato era tenso, tenso. O famoso Mestre dos Magos daquele período. Cabelinho, mullets. Busca a foto do Cipriano Barato aí no Google aí, tu que tá. Igualzinho Mestre dos Magos, moleque. Mullets, aquele famoso careca cabeludo, tá ligado? Fundou uma sociedade secreta chamada Cavaleiros da Luz. Doideira, o maluco era punk rock. Esse movimento vai trazer como grande consequência a morte de uma importante figura, além de religiosa, política na região de Pernambuco e do Nordeste, Frey Caneca. Porque a morte do Frey Caneca, o Frey Caneca vai ser fuzilado, ele vai se tornar um grande mártir contra a figura de Dom Pedro. E aí, começa a haver uma grande mobilização contra a figura do Imperador. E o que vai acontecer? No ano de 1825, ou seja, um ano depois, alguns meses, na verdade, depois do fim da Confederação do Equador, é clode numa província também problemática do Brasil, uma região que havia se tornado independente, quando o Dom João chegou aqui, invade militarmente aquela região, a região da Cisplatina, que inicia mais uma vez o seu processo de independência, gerando uma guerra que vai ficar conhecida como Guerra da Cisplatina. A atuação de Juan Antonio Lavallese. Exatamente. E o que o grande lança é o seguinte. Não é um espanhol aqui, não é? Não é um espanhol. Te evito. Dom Pedro I achou que a sua vitória sobre a Cisplatina lhe daria um novo vigor, porque a imagem dele estava manchada por conta da Confederação do Equador, uma repressão muito violenta, forte. Ele achou que a Guerra da Cisplatina seria curta e que ele seria vitorioso. Ele se ferrou duas vezes ao quadrado muito não, porque a guerra foi longa, três anos, os gastos altíssimos, a custo de empréstimos internacionais feitos junto à Inglaterra e, mais importante, ele perdeu a guerra. Ou seja, a República Oriental do Uruguai se formou, né? E com participação argentina aqui, que é legal deixar claro, é o início da nossa treta com os irmãos. A Argentina vai defender a independência uruguaia, você vai ter aqui a atuação da própria marinha argentina, lá na Batalha de Juncal, talvez a mais famosa, lá do almirante Guilhermo Brown. Então a Argentina é Guilhermo Brown, maluco, é tipo o almirante Tamandaré dos argentinos, o cara é maior herói de guerra e tal. Então você tem uma junção Uruguai-Argentina lutando do mesmo lado e a própria Inglaterra vai dizer que não, tem que manter a independência do Cisplatino. Esses caras tem que ser livres. Tem que ver isso aí, viu, né? Então o Dom Pedro se ferrou total na Guerra da Cisplatina, gastou muito em dinheiro também para reprimir a Confederação do Equador, só que aqui ele tem sucesso, na quase da Confederação do Equador, o governo brasileiro vai ter sucesso. Apesar da imagem dele ficar ainda mais manchada em relação a esse autoritarismo e principalmente por conta da morte de um religioso que no Brasil é visto como uma coisa muito ruim. Resultado, as finanças brasileiras pós a Guerra da Cisplatina estavam absolutamente em ruínas. Qual é o sintoma disso? A falência de um banco que já não estava lá muito bem da vida criado pelo seu pai, Dom João, chamado Banco do Brasil, que acabou falindo. deu ruim esse período. Nós temos, como eu já falei algum tempo atrás, uma grande diminuição dos produtos de exportação, da venda dos produtos de exportação, como açúcar, o próprio tabaco, que era feito, principalmente para a troca de escravos, cachaça, o algodão, nesse momento, também está em crise na sua exportação. Quer dizer, a situação econômica era ruim. A visão em relação ao Dom Pedro já não era legal. e aí o que me acontece? Um dos principais porta-vozes de crítica a Dom Pedro vai morrido. Morrido. Vai ser morrido, né? Ele foi suicidado. Ele foi suicidado por alguém. Líbero Badaró, jornalista pistola da época, tipo um Caco Barcelos, talvez, não, mal comparei, né? Tipo um Gil Gomes, né? Ele estava. Exatamente. Uma parada de jornalismo investigativo, século XIX, Líbero Badaró era um cara que tinha ali um periódico, o Observatório Constitucional, que era muito crítico a Pedro e o maluco, como diz minha avó, amanheceu morto. É. Acordou morto. O problema nem é esse, né? É, o problema não era ele ter morrido. O problema é que as investigações, né, foram feitas por outros jornalistas, obviamente, não foi a polícia que chegou lá e constatou isso, descobriu-se que havia pessoas muito próximas a Dom Pedro envolvidas. Ah, mas não foi Getúlio? Não, calma, calma. Getúlio também aconteceu um negócio parecido. Lembra o Lacerda. É, o Lacerda, mas calma. Doideira. Mas o rei estava envolvido nas investigações. E aí, essa parada já não estava maneiro, né? Ficou doido. Resultado? Essa treta aqui, né? Porque quando você olha lá para o nosso legislativo que eu coloquei ali, ele é o quê? Bicameral. Lembra sempre disso que já foi gabarito em prova. A gente tem duas câmaras, né? Senado e a Câmara dos Deputados. Então você tem ali um legislativo bem atuante. Nessa questão do legislativo, você tem dois partidos que vão se fortalecendo, que não são bem partidos, né? São tendências políticas que foram sendo construídas ao longo do período joanino, ao longo do nosso processo de independência. A tendência brasileira e a tendência portuguesa. São os dois, digamos, filhinhos do rei. O Partido Brasileiro foi aquele que mais atuou no contexto da construção da mandioca. Você lembra da atuação do José Bonifácio. Só que esses caras foram afastados do governo na chamada noite da agonia que a gente viu aqui agora. Instagram, Facebook, WhatsApp. É, colou um bloco ali. O Partido Brasileiro já estava excluído da política desde a noite da agonia que Pedro não se relacionava muito bem com esse grupo. O grande grupo da vez era o Partido Português. Isso vai gerar um famoso ranço entre eles, a famosa ciumeira. E o rei no meio disso, o rei no meio desse conflito de interesses entre a tendência brasileira e a tendência portuguesa. Isso chega ao ápice no famoso 7 de abril de 31, quando o Dom Pedro acaba optando por abdicar ao trono. Você tem ali a famosa noite das garrafadas. Onde brasileiros e portugueses se degladiam no centro da cidade. O famoso baile funk lá do Ala do B. É, sempre que nem isso. E aí, Dom Pedro enfraquecido, isolado, sem a ajuda de ninguém. E com certeza ouvindo alguma coisa do My Chemical Romance, Green Day, né? Não sei o que é. Curtindo um fresno ali, né? É, exatamente. Cada poça desta rua tem uma gota de Minhas Lágras. Caraca, a galera emo nos 90 vai lembrar disso. E aí, ele abdica. Ele renuncia. Entre razões e emoções e saída. E aí, o que vai sobrar? Sobra quem teria que... É fazer valer a pena. Não é isso, não? Caramba, moleque. Dom Pedro ali curtindo um gótico, né? E aí, quem vai assumir, essa é a grande pergunta. Se tratava-se de uma monarquia hereditária, teria que assumir o filho de Dom Pedro. Inclusive, Pedrão I volta pra Portugal, fica tão desnorteado da vida que volta pra Portugal. Passar o fim da vida lá em Portugal. E aí, quem vai assumir ou quem deveria assumir é o seu herdeiro, seu primogênito, Pedro de Alcântara. Só que o bagulho é doido. O maluco tem 5 anos incompletos. Ou seja, tem 4 anos de idade. Saber nem formar a frase direita ainda, né? E aí, qual que seria o futuro do Império Brasileiro? A Constituição dizia que se por alguma circunstância o imperador estiver ausente do poder, assumiria uma regência, conjunto de pessoas que tomariam a frente do país, que tomariam o governo e que administrariam até que o imperador, o novo imperador, estivesse apto pra poder governar. Então, pensa nisso. Só pra gente organizar o pensamento. O cara vai abdicar em 7 de abril de 31, ok? Muito pressionado por essas forças políticas, sem dinheiro, já com o Nordeste bolado com ele e a partir da abdicação a gente vai ter o período regencial. Esse período a gente não vai aqui ficar entrando em detalhes sobre ele, porque como a gente viu naquela lista ele não cai tanto. Mas há esse período de 31 a 40, uma regência será estabelecida no Brasil, período muito instável de muitas revoltas, lembremos da farroupilha que é a principal delas. Aí a gente começa a perceber, a partir de 1840, o segundo reinado, beleza? A gente vai fazer uma revisão do primeiro que terminamos agora e agora entrando numa revisão desse novo tópico, o segundo reinado brasileiro, onde Dom Pedro II vai governar. De acordo com as frases da época, as palavras que aclamavam Dom Pedro II, que chega ao poder através de um golpe, as frases ditas pelas ruas do Rio de Janeiro em alto, em bom som, em unícola, pesadão, boladão, tipo o apegadestão, vem com bode, vem com bode, vem com bode do perdão, é, quem dera, né, quem dera, Deus me livre, mas quem dera, é tipo isso, moleque, segundo reinado, já começa bizarro, porque o moleque vai assumir o trono com 14 para 15 anos antes do tempo previsto, ele deveria só assumir com 18, foi o famoso golpe da maioridade, foi necessário antecipar a maioridade do pequeno rei para você começar a conter as revoltas locais. Ou seja, percebam como é que o período regencial é tenso. É melhor botar um moleque de 14 anos para governar do que deixar o Brasil na mão de regente. Exatamente, e aí a galera, aí não tem tendência partidária, tem tendência ideológica. É o rei. Todo mundo se fecha e fala, melhor colocar o rei, senão o bagulho vai ficar doido. Inclusive o período regencial é um período da história do Brasil onde a nossa unidade territorial que discutíamos lá atrás, com o tratamento de limite, fica ameaçada. Mais uma vez, a figura forte do imperador, que vai ser um grande articulador político, a gente não pode negar isso, ele vai conseguir organizar essa grande bagunça que havia se tornado o Império Brasileiro. E como é que ele vai organizar essa bagunça trazendo justamente aqui? Obviamente, trabalhando sempre com o apoio da elite brasileira que agora, desde o período regencial, havia se dividido em duas facções. Lembre-se que o partido português ele vai perdendo força e ele vai deixar de existir quando o Pedro, Dom Pedro morrer principalmente. Dom Pedro I morrer em Portugal e não há condições dele voltar, regressar. O partido brasileiro então vai se formar em uma nova agremiação, o partido progressista e o partido regressista. E aqui no período do segundo reinado vai ser chamado de partido liberal e o partido conservador. A grande disputa, aquela troca de farpas, aquele xingamento trocado nas redes sociais entre liberais e conservadores, entre Luzias e Saquaremas. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto